Qual a opinião de vocês sobre esse negócio de uma pressão pra gente começar a lançar versões de diretores e a gente começar a escutar um pouco o que o público quer? É o meu ponto de vista. Vocês não conseguem achar que talvez seja um pouco preocupante e a gente comece a assistir filme no cinema falando assim Ah, que nem foi bom, então a versão do diretor deve ser melhor e a gente começa a se questionar tudo isso, o que tá rolando? O que vocês acham? Cara, eu acho que pra isso tem que ter indícios de que existe uma versão do diretor melhor que na maioria das vezes não existe. É complexo isso aí, porque assim, de repente a gente começar a ver essa valorização do criador tipo, olha, a galera queria ver a visão inicial desse cara aqui não o que o estúdio achou que ia dar mais dinheiro talvez possa ser bom, porque de repente o estúdio vai ficar ah, bom, se eu trago um cara de nome aqui e depois eu quero começar a mexer no filme dele de repente não vai pegar bem, a galera não vai gostar depois eu vou ter que gastar 80 milhões pra deixar o cara fazer o filme como ele queria então, talvez seja bom, não sei Eu acho que essa preocupação de fato tem que começar antes do filme ser feito já fechar o contrato e falar, tipo assim ah, então vai ser essas são as regras, concorda? Concorda? Vamos lançar o filme porque, de fato o Snyder Cut, ele é um caso à parte cara, tipo, fez muito barulho Teve o fator pandemia, né? Tipo, ninguém tava fazendo nada é uma pessoa hum, tem esse negócio aí que a galera tá querendo Tem o Tibio Max também, que é tipo ah, esse serviço que eu tô querendo bater de frente aí com o Netflix, com a Amazon, com a Disney e eu não tenho nada eu tenho os filmes que vão lançar no cinema pô, se a gente gastar 80 milhões tipo, vai lembrar que a recepção foi ótima o servidor da da Tibio Max não aguentou caiu, sendo que só tem nos Estados Unidos no Rejard, né? se eles falaram que não aguentavam como é Game of Thrones? a Tibio que lança Game of Thrones em 480 apenas pois é caralho, mano eu tinha esquecido disso mas assim, foi muito mais visto do que Mulher Maravilha pelo menos o que a HBO divulgou não, é assim, porque eles lançaram em streaming e viram que fez muito sucesso muito e cara, a Warner só teve a ganhar com isso porque já tem a notícia que eles vão lançar filmes em cinema e streaming ao mesmo tempo claro, o The Cut foi diretamente só pra Warner, né? sim, sim, sim mas isso mostra o quanto de sucesso um filme pode fazer estreando em streaming então, tipo, eles vão ter muito a ganhar talvez diretores comecem a repensar nisso e, por coincidência ou não ontem a Marvel falou que vai adotar a mesma estratégia para Viva Negra vai ser lançado em streaming e o cinema no mesmo dia verdade sendo que antes eles não estavam com essa tendência eles estavam querendo lançar só no cinema pois é eu acho que entra um pouco aí também que o fato da pandemia não melhorou tão rápido como todo mundo imaginava que ia melhorar também, né? é, né? haha! que bom te ver de novo! seja bem-vindo à Taverra no Mapinguari meu nome é Emerson Oliveira e antes de você receber seu frango bem assado relaxe um pouco sente-se na cadeira mega confortável aqui da taverna porque hoje você terá uma conversa entre eu o Tiago Henrique e o Ayrton de Oliveira conversando um pouco sobre o polêmico filme Snyder Cut que saiu esses dias espero que você curta bastante a conversa a gente fala um pouco sobre o diretor um pouco sobre esse negócio de filme de diretor na versão do diretor e também nós damos nossa opinião sobre o filme Já Adianto que achei o filme muito longo e falando em muito longo você pode acompanhar esse mesmo podcast que você está ouvindo na sua versão Snyder Cut nem live lá no Facebook quarta-feira ao meio-dia qualquer atualização nós vamos enviar nas nossas redes sociais em qualquer tipo de mudança de dia horário, tudo bem? mas acompanha lá nossa live é bem legal você pode estar vendo uma versão sem cortes e também uma versão no qual a gente vai conversar com vocês se você comentar alguma coisa lá a gente conversa bate um papo é bem legal então comparece lá também até para ver nosso rosto ver nossas caras lá e ver os nossos erros de gravação e tudo mais tudo bem? espero que vocês gostem do episódio que foi muito bem editado com muito carinho e também na capa se puder dar uma olhada na capa fui eu que fiz e é isso muita dedicação aí mas relaxa já vai chegar a sua bebida, tá? e sem mais enrolação vamos para o episódio vamos para o episódio Ayrton o que seria a versão do diretor de um filme? o filme que vai para o cinema já não é o filme do diretor? existem diretores que conseguem levar o seu corte para o cinema a versão do diretor é nada mais do que o corte que o diretor idealizou para o filme dele nem sempre as grandes empresas permitem que o corte final seja do diretor algumas empresas preferem fazer o corte final e mandar para o cinema visando ali lucro visando que quanto mais o filme trouxer mais informações e menos tempo o filme vai ficar em cartaz vai ter mais sessões durante um dia então ele vai ganhar mais dinheiro então às vezes tem um corte com os engravatados desse link que vai para o cinema e às vezes tem um corte do diretor que é visando aí tudo que o diretor idealizou para o filme o ideal seria trazer um equilíbrio que tanto o corte do cinema fosse muito bom quanto o corte do diretor que é o caso do Senhor dos Anéis as duas versões são perfeitas e o corte do diretor é mais do que perfeita mas aí tivemos aí o caso do Zack Snyder que como não foi o primeiro que aconteceu no cinema com o Zack Snyder não foi a primeira pessoa que aconteceu isso que eu acho que o exemplo mais grandioso disso é o Blade Runner que aí tem mil versões que aqui foi para o cinema uma versão e foi lançada uma só no Japão e foi lançada uma só no Japão e foi lançada uma só no diretor e teve outros filmes até mais atuais também de herói que tiveram suas versões escorraçadas pelo público tem aqui o exemplo do Quarteto Fantástico 2015 para quem não sabe esses filmes às vezes o estúdio eles chamam uma turma para assistir o filme antes e eles fazem um questionário para saber aí o que você sentiu o que você achou do filme qual foi a parte que você mesmo gostou para meio que sentir como é que o público está levando aquele filme é meio questionável até se isso é meio tipo sei lá se isso é inteligente ou não mas alguns estúdios fazem e aí eles fizeram tipo sessão teste né e aí o pessoal escorraçou falou não sei o que e aí largaram o diretor de lado e o próprio estúdio tomou conta do filme e a gente não sabe até hoje eu nunca assisti esse filme do Quarteto Fantástico 2015 eu sei que eu também não eu não assisti é horroroso é horroroso e tipo muita coisa assim foi cortada nunca saiu a versão final é outro filme também que teve foi o o Esquadrão Suicida né do Ayer o pessoal até brincou com o tal de Ayer Cut que também já estou lançando campanha aí foi um filme que ele foi ele estava numa pegada bem ali do Batman vs Superman tinha lançado o Guardião da Galáxia antes sendo um grupo também de anti-heróis né e também com muita comédia muito mais muito colorido é muito good vibe e tudo mais eles tiraram o filme dele deram para um estúdio de edição de trailer porque os trailers foram muito cara isso é muito cabeça de estúdio né é ó os três foram elogiados o filme mais dark não foi tão elogiado o anterior deixa eu ver o que eu faço ah pega esse cara que bombou nos trailers e coloca para fazer o filme cara é 100% que vai dar certo com certeza tiver muito cabeça de do escritório não faz nada e acha que tudo é uma matemática muito simples é muito engraçado ver isso e aí também começou esse papo também de air cut e pesquisando aqui pro podcast eu encontrei que o Pantera Negra teve uma versão de quatro horas filmada que foi comentado na época pois é também não sabia que foi comentado na época só que eu quero lembrar o seguinte é normal quando você vai filmar um filme você fazer o filme todo assim você filmar muito mais do que vai pro cinema é normal isso é muito normal você filma muita cena muita coisa e é normal isso ser cortado do filme o próprio diretor ele faz um corte do filme que ficaria entre quatro e cinco horas e pô não vai ser não vai ser prático levar o filme desse pro cinema e ele vai meio que cortando e muitas vezes esse filme não tem nem os efeitos prontos ainda não sei se você lembra na época do Wolverine o primeiro sim que vazou ele vazou ele vazou ainda com os efeitos especiais não terminados por quê? porque possivelmente vazou a versão da ilha de montagem ou seja o filme ainda tava sendo montado ainda tava sendo definido o que ia ficar o que não ia ficar e pra economizar dinheiro se faz a cortagem a edição do filme antes a montagem do filme antes de ir pros efeitos né porque aí você economiza não fica fazendo efeito especial que vai ser cortado futuramente então é normal esses filmes serem cortados é normal os diretores filmarem muito e serem cortados então o Pantera dele ter se filmado quatro horas é super ok não tem pra que liberar esse filme ainda mais porque o filme final ficou bem compreensível sim muito bom né é acho que o maior o maior problema desses filmes que querem a versão do diretor é porque tem coisas que foram pro corte final que ficaram ainda meio que deslocadas não compreensíveis ou ficou mal explicado ou faltou alguma coisa pra compreensão do filme melhor não necessariamente porque o filme é curto ou porque o filme é longo isso né é difícil não ter na verdade um filme que o show de novo decidiu picotar tem assim um exemplo do David Lynch que ele é faz uns filmes muito pirados ele falou que se ele vai fazer um filme que ele não vai ter o corte final ele nem faz ele nem nem fala não vou fazer e também teve o caso do Edgar Wright que ele dirigiu o Scott Pilgrim dirigiu o Baby Driver que ele ia dirigir também o Homem-Formiga e começou a trabalhar no roteiro na direção mas ele viu que a Marvel não estava respeitando a visão dele como diretor que ele não ia conseguir lançar o corte de jeito nenhum ele preferiu ser afastado do projeto e o projeto foi pra outra pessoa então tem diretores que quando vê que não vai ser respeitada a sua visão vai ser muito alterada eles preferem se afastar do projeto do que acabar lançando um filme que seu nome vai ficar ali ligado intrinsecamente porque apesar de chamarmos de Liga da Justiça do Josh Whedon o diretor a ideia é o Zack Snyder porque ele filmou mais da metade daquele filme que está lá então aí né o nome do Zack Snyder ficou atrelado àquele filme e não tem o que fazer foi pra frente e é aquilo né tem diretores que preferem se afastar logo do projeto quem é né esse diretor ele é um americano de 55 anos bonito pra caralho 55 anos ele está bem mesmo vou te falar que eu quero chegar nos meus 55 anos daquele jeito e é estiloso né está sempre bem vestido ele está sempre com uma camisa que parece que vai se focar a qualquer momento que ele fizer assim fechar os braços ele está sempre com uma camisa três números menor do que ele deveria ser eu acho que sim ele começou desconhecidamente acho que ele tinha feito umas coisas menores antes e tudo mais mas acho que ele bombou mais com a madrugada dos mortos ali um remake né do despertar dos mortos 2006 eu acho se não me engano foi quando ele meio que se destacou foi um filme eu gosto eu nunca reassisti esse filme mas na minha cabeça a última vez que eu vi ele ainda estava bem interessante assim depois eu acho que foi quando ele realmente bombou principalmente no meio nerd assim que foi no 300 né que ele ganhou a alcunha de visionário visionário é verdade visionário ele ganhou aí depois daí todo o que ele se envolvia era do visionário visionário foi no 3 do Watchmen calma aí foi no 3 do Watchmen mas o 300 realmente foi o marco cara todo mundo falava de 300 e assistia 300 é perfeito isso né eu não revi eu tenho medo de rever pode rever tá bom ainda eu já revi várias vezes e continua incrível sim sim nós temos aí o Watchmen dois anos depois que realmente apareceu finalmente no trailer escrito visionário que é um filme que eu sinto que ele talvez eu gosto talvez eu não gosto e o próprio Watchmen já tem uma versão do diretor também é verdade foi quando começou essa parada tem mais ou menos meia hora adicional que assim traz algumas cenas bem parecidas com o da HQ e também traz os contos do Cargueiro Negro sim porque quem leu o Watchmen caraca eu não sabia disso vou atrás é uma animação que começa aí fica bem interessante que maneiro não sabia não eu tenho minhas minhas claridades ali eu acho que ali eu quando começo a ver uns problemas de visões dele assim de algumas coisas mas eu ainda acho um filme acho que dá pra levar acho que é um filme bacana principalmente se você for assistir a série da HBO e você não sabe nada de Watchmen eu acho que seria bom você assistir o filme só pra você entrar um pouco ali naquele mundo e saber que no final muda um pouco ali da versão dos quadrinhos isso ali que você já começa a perceber né quais são os mais zec snaizadas que ele dá que é o excesso de câmera lenta eu acho que no 300 já foi isso sabia eu acho que o 300 ele já bombou ali na câmera lenta foi quando ele na verdade eu sinto que foi quando o cinema descobriu a câmera lenta na real que era muito legal ali com o Matrix era muito bacana você ver uma cena com câmera lenta bullet time o efeito bullet time era do Matrix eu acho que bombou o bullet time mas no 300 eu acho que foi a junção eu acho que todo filme de ação depois disso tinha ou um bullet timezinho ou alguma coisa de câmera lenta mas no 300 fazia sentido ter porque era uma adaptação de quadrinho então a câmera lenta assim aquelas cenas em que ficava um quadro perfeito na tua tela era tipo caraca isso aí essa é a cena do quadrinho e ele é um filme estilizado né você colocar sim muito estilizado numa guerra daquela época tudo mais uma guerra com música com rock assim tipo é uma coisa pra ser estilizada mesmo assim não é pra ser realista tudo mais e depois nós tivemos animação eu acho que ninguém assistiu esse filme só eu que é a lenda dos guardiões é o das corujas é das corujas eu vi é muito bom não lembro muito bem mas não lembro que eu vi eu acho ele ok assim eu lembro de ter gostado bastante mas eu não lembro quase nada mas ele é bonito ó ele é bonito assim dá pra definir isso de todos os filmes do Inaida bonito eles são né depois do linha dos guardiões ele tem o Sunker Punch que é horroroso que é o o divisor de águas sem dúvida alguma que é o primeiro filme atoral dele né porque todos os outros foram inspirados em algum lugar ou são de quadrinho ou são de alguma história tipo o lenda dos guardiões é de um livro de infantil então o primeiro filme que veio da cabeça dele mesmo foi o Sunker Punch né e que é uma ideia muito bacana né tipo te empolga acho que o trailer te empolga a ideia te empolga né o trailer é legal mas o filme em si do guardiões o problema do Sunker Punch é que tu parece que tá vendo sempre um trailer o filme é tipo duas horas de trailer é horrível eu acho que o maior problema do Sunker Punch é que tem muita ação e pra história não andar nada tipo assim nada a menina vai tirar um isqueiro da camisa do cara e é literalmente uma cena de ação de 15 minutos é só é a ação mais vazia que você pode ter na sua vida assim ela enfrentando o dragão mas na verdade ela tá tirando um isqueiro da camisa do cara e é isso mesmo não tô mentindo não é exatamente o resumo da da cena de matar um dragão é isso nós temos depois Homem de Aço que foi quando ele finalmente entrou no universo da DC lembrando que é um filme que foi ele veio depois da trilogia do Batman então ele tem um pouco daquele DNA do Batman né então mantém a seriedade mantém uma coisa meio pé no chão tem ali o Christopher Nolan como produtor do filme e o Snyder começa ali o seu projeto DC ali com Homem de Aço que eu acho o filme legal eu acho eu gosto foi muito criticado eu lembro que eu lembro de que no meu meu grupo de RPG na época a galera tava bem dividida que a gente tinha odiado odiado o Superman aquele Superman era um vilão que o Superman era escroto o Superman matava eu não gosto da versão dele acho que isso vai servir pra todos os outros filmes da DC eu não gosto da versão dele nem um pouco mas eu acho como filme eu acho que ele é competente ele tem aquelas coisas tipo o Lois Lane em teleporta né tipo ela aparece do nada isso aí na verdade serve pra todos os filmes até porque a gente vai comentar mas tipo a Lois Lane em teleporta eu não gosto de algumas frases eu não gosto do pai dele nossa pai dele falando deixa a criança morrer e tipo essas coisas absurdas eu entendo tudo mas eu ainda acho tipo assim a cena do Superman voando eu ainda acho maravilhosa até hoje eu acho muito boa aquela cena da DC até lá eu acho o melhor filme dele assim da DC de todos até do Snyder Cut eu acho realmente um ali eu acho de todos eu acho melhor depois nós temos o Batman vs Superman e aí acho que tu o Hilton falou que é um divisor de águas acho que aqui que é um divisor de águas cara porque aqui era tipo começou essa divisão tipo amo o Snyder odeio o Snyder assim aqui que foi realmente o Moisés abrindo o mar vermelho total foi aqui que começou a parada porque é um filme amo e odeio realmente fica difícil conhecer alguém que fala não eu gostei mais ou menos é difícil ou você achou todos os erros do mundo ou você achou não é legal e tudo mais só esse meio termo aí acho que em quase tudo do Snyder eu sou isso aí eu 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 suporto esse filme eu acho ele muito ruim milhões de erros de full de roteiro assim eu acho que eu acho que ele demora pra engrenar na história ele vai arrastando e tudo mais e quando ele engrena começa muito full assim e mesmo e esse também é outro que teve versão de diretor também o que eu acho é que o Zack Snyder ele não é um ótimo roteirista ele pode ser um roteirista bom pode fazer um roteiro até coerente mas ser ótimo ele não é porque um ótimo roteirista ele faz muito em pouco tempo então o Zack Snyder não ele gosta de levar o tempo dele e fazer uma coisa muito grande se ele o roteiro fosse mais sucinto ia ser bem melhor e depois nós tivemos o Liga da Justiça em 2017 e aí acho que já dá pra gente entrar um pouco o que é o Snyder Cut porque esse filme saiu em 2017 mas a gente soube ali no início do ano que o Snyder tinha saído da produção nessa época a Warner já estava se metendo o Jeff Jones que era o executor lá produtivo já estava tentando reescrever e sondando possíveis diretores pra assumir o cargo do Snyder e ele conseguiu finalizar as filmagens estava na pós-produção e viu que ele ia precisar de algumas cenas serem regravadas ou cenas adicionais nisso ele não conseguiu conseguir um projeto porque ele estava passando pelo luto que ele perdeu a sua filha né Alton ela se suicidou durante a enquanto ele filmava a Liga da Justiça então ele não ia conseguir sair de onde ele estava pra família viajar pra regravar algumas cenas do filme e isso combinou com o estúdio já querendo que ele saísse então demitiram e o Josh Whedon já estava reescrevendo o filme e falaram beleza é contigo mesmo pega esse fepino e leva pra frente esse trabalho então a partir dali o Snyder de fato deixou tudo e o Josh Whedon chegou porque o estúdio queria mudar o tom do filme queria que fosse algo mais engraçado queria que fosse algo mais Marvel né isso combinando com todas aquelas críticas negativas que o Esquadrão Suicida tinha recebido pesou né foi no colo do Jeff Jones ele falou beleza vamos reescrever o filme vamos fazer uma coisa mais friendly né que as pessoas vão querer gargalhar de rir no cinema e é engraçado porque rola de novo aquele negócio aquele pensamento de estúdio muito leso né de executivo que é tipo ah esse cara fez Vingadores 1 e 2 deu muito dinheiro né deu muito dinheiro logo se a gente colocar ele aqui vai dar muito dinheiro mas tipo vamos colocar fazer o filme desde o início com ele não vamos pegar o filme desse cara aqui que tem uma imagem totalmente diferente desse e vamos tentar e vai sair esse Funkstein eu revi esse filme depois até não revi tudo tá eu revi algumas cenas depois que eu assisti na Ender Cut eu também eu admiro algumas coisas que o George Whedon fez tipo achei muito inteligente algumas ou a gente comenta quando for comentar sobre o filme do United Cut mesmo mas mas cara é um filme muito bagunçado é um filme ruim assim em essência nossa a cena do Fresh caindo no peito da Mulher Maravilha é é nojenta é é nojenta é nojenta e tipo assim lembrando também que o George Whedon é um merda é foi totalmente abusivo também no negócio de filmagem é um cara que cortou muito ali discutiu ali com o ator que faz o o ciborgue é destruiu o personagem é destruiu o personagem realmente eu acho que foi o que mais perdeu ele e o Lobo da Step são os que mais saem perdendo nossa fica horrível tipo como o Lobo da Step é derrotado é horrível nesse filme e também um pouco as mother box também eu acho que fica um pouco sem sentido na versão do Whedon mas assim lembrando também que o estúdio chega com o Whedon e fala assim olha tem que sair um filme de duas horas é sim e tipo pô cara se fosse até duas horas e meia eu acho que dava pra sair alguma coisa muito melhor naquele filme deixa deixa eu fazer uma pequena defesa do filme do motivo de eu ter gostado dele foi que apesar de de todos esses poréns de ter personagens bem subdesenvolvidos mas que vendo pela primeira vez eu não tinha como saber que existia uma história melhor por trás um personagem que é bem diferente do filme do Joss Whedon pro filme do Zack Snyder que foi o que me agradou foi o Superman sim porque o Superman do Joss Whedon ele traz aquele Superman mais solar mais mais legal que a gente tava querendo ver no cinema há um tempo já isso eu concordo então é um Superman que começa o filme porra dando entrevista pra uma criança aquela cena eu acho que é boa se a gente tirar a boca do Superman que tá ridículo tirando aquele que seja horrível a cena é muito boa porque assim ela é super curtinha mas mostra uma simpatia do Superman tipo assim o cara acabou de salvar alguém e vai gravar um podcast com duas crianças cara tipo isso é a coisa mais humilde que você pode fazer que realmente passa esse ar e é legal que eles falam o que você mais gosta da humanidade e aí quando ele vai responder corta pro nome do filme tipo assim cara é um detalhezinho muito maneiro superman a gente pode fazer umas perguntas é pro nosso podcast já que é pra isso quantas pessoas você já você salvou eu deixe pra lá isso no seu peito significa esperança isso exato mas parece um S é é pra ser é pra fluir como um rio ele vem e vai o meu um homem dizia que esperança é como a chave do carro perdemos fácil mas se procurar tá sempre por perto você já já luta com ele por favor não pergunta por mim é porque eles são os bichos mais poderosos é o que é qual é a melhor coisa do planeta terra hum cara ele a gente vê o superman salvando pessoas pela primeira vez sim 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 então tem aquela família lá não sei aonde que ele salva tem ele apostando corrida com flash no final eu gosto também dessa cena essa cena eu gosto é muito legal essa cena as cores né que você vê tipo de fato é até seu filme mais alegre e você vê aquelas cores sim tem cores quando compara uma versão com outra parece que o filme do Zack Snyder é em preto e branco é eu achei engraçado eles falam que vão lançar uma versão em preto e branco ainda eu falei é mas já não era sim até também na roupa das amazonas naquela cena o sol batendo é bem forte mostrando que é um metal mesmo acho bem legal o superman do Zack Snyder é um cara que não aparece ele salvando uma única pessoa tipo inocente ele chega pra humilhar o Steppenwolf e é isso que ele faz no filme ele é um outro personagem o Ayrton explicou bem diretamente o que aconteceu mas o que aconteceu lançou o filme uma semana depois o Snyder começou a falar que tinha uma versão dele e aí começou a falar e era toda semana uma foto esse filho da puta guardou uma pasta com todas as fotos de bastidores ever porque era uma por semana assim não tenho certeza se é realmente uma por semana mas cara vai vendo aí que acho que deve ter até mais e aí ele ficou toda vez jogando isso toda vez pá 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 eu acho até que todo diretor agora deve estar com um fotógrafo especialista só em ficar tirando foto que qualquer coisa o cara já tem né ele ficou ficou até que quando o filme completou dois anos todos os atores começaram a rolar um hashtag releasing Snyder Cut com certeza isso foi coisa assim não tenho provas não tenho convicção que na verdade foram o estúdio soltou isso né já sabia que ia rolar e tentou ver como é que eram as águas ali como é que tava a situação porque todos os atores começaram a soltar isso ao mesmo tempo e aí isso voltou a tona muito mais forte e todo mundo começou a comentar e aí Snyder Cut aqui Snyder Canarin não sei o que o elenco todo comentando e aí até que pronto tipo o estúdio falou não beleza e tal mas assim esse filme não existia ele falava que existia mas não existia por que? porque ele ganhou mais 80 milhões pra finalizar esse filme e mais 2 anos então é você tem ali muito mais tempo pra ele conseguir ver o que ele quer fazer conseguir repensar ideias que ele tinha conseguir tirar colocar cenas e colocar cenas até fanservice que a gente vai comentar depois então ele teve esse tempo todo e esse dinheiro todo pra poder finalizar realmente a ideia do que ele teve né sim a hashtag até engraçada ela começou que foi tipo 13 fãs foram na porta da Warner com o cartaz de release da Snyder Cut isso acho que de 2018 13 em número mágico é olha aí ó viu já gosta mais do filme e foi né foram começando essa campanha e tudo mais e foram jogando na internet a ponto de fato de encher o saco e pessoas já não querendo mais ouvir falar sobre isso outra coisa também é que lembrando que depois de Batman vs Superman o estúdio ficou em cima do Snyder também porque assim já entrando um pouco no filme ele tem muito mais piada que eu achei que era o George Weedon e que eu fiquei surpreso em saber que era da versão dele assim tem algumas piadas que eu jurava tipo o Batman dizendo que era rico e tudo mais eu jurava que era o filmagem do Weedon e é uma versão e é uma piada do Snyder então assim comparando com Batman vs Superman é um filme muito mais leve o Liga da Justiça porque o Batman vs Superman é muito mais doc e tudo mais e com certeza teve mão aí do estúdio pra porque lembrando que o Guerra Civil saiu no mesmo ano e fez um bilhão e cem milhões e pouco enquanto que o Batman vs Superman fez oitocentos milhões né o que é bom né mas eles estão vendo que o cara do lado tá ganhando mais eles falavam porra ele ganhar mais também é mas assim o que eu entendo porque pô você tem ali o Capitão Meca e o Homem de Ferro lutando ganhar um bilhão e pouco e aqui nós temos porra cara Superman velho Superman e Batman olha esses nomes e tipo e só tu pegar a trilogia do Logan também só o Batman nos filmes sozinhos tava fazendo um bilhão então você pega um contra o outro e tu pensa pô agora tipo pô Superman fez oitocentos milhões o Batman fez sozinho um bilhão se juntar o dois vai ser um bilhão e oitocentos concorda? é a lógica do estúdio e aí faz a mesma coisa que Superman que o Man of Steel foi já pro estúdio ficar assim ô fica de olho nesse cara por isso que uma das coisas que eu não concordava quando o pessoal falava assim ah ele saiu por causa da filha dele lógico assim conta dele deve ter saído mas o estúdio chamando um diretor nada a ver com ele e principalmente pagando pro diretor pra refilmar um bocado de coisa e mudar tudo é porque também não tava agradando o estúdio que tava saindo ali porque senão ele chamava um outro diretor pra terminar o filme que tava sendo feito a gente tem casos aí de filmes que às vezes o diretor passa mal ou o diretor tem que sair por algum motivo e chamou outro diretor só pra ser aluguel ali ó termina o que o cara tá fazendo aí pega o roteiro termina essas cenas aí e não não foi isso que foi feito eles queriam trazer outro filme mesmo assim é uma coisa que realmente ele não saiu só por causa da filha a filha foi só mais um motivo pra que ele fosse retirado mas com certeza o estúdio já tava desgostando dele tanto que é um dos motivos também que por mais sucesso que tenha feito o filme eu duvido que tenha uma sequência duvido muito que o homem continue até as ideias talvez continue algumas coisas tipo Darkseid talvez apareça futuramente alguma outra coisa eles trabalham alguma coisa do tipo mas não o que acabou ali acabou ali gente tipo o Snyder quis colocar umas coisinhas pra pra ficar importunando a Warner tipo assim olha faltou tal coisa e aí não vão deixar que eu termine essa história a Warner falou não eu acho que não importa quanto pessoas peçam vai ser isso e já faz tanto tempo que você sabe nem se os atores já estão na mesma vibe cara de falar porra será que eu quero voltar tipo pra esse papel o Ben Affleck não tá todo mundo já sabe que o Ben Affleck é um eu achei surpreendente não sei o que ele prometeu pro Ben Affleck pro Ben Affleck voltar pra um milhão cara o cara falou assim um milhão eu mando um cameraman pra tua casa aqui é a casa do Ben Affleck cara certeza a gente filmou na tua casa mesmo tô falando com uma tela verde é isso cara acho que a cena ia acordando nem avisaram ele tava realmente acordando cara tipo o Gugu né chegando lá e de fato porque não sei se vocês já viram mas já tem a hashtag né a nova é hashtag restore the Snyderverse que estão cobrando o o award e tudo mais que a princípio era pra ser uma trilogia e o Snyder fala né que no segundo filme a gente iria ver aí essa parte do Nightmare virando real e no terceiro ia ter viagem no tempo pra pra que voltasse no final o Batman ia morrer e ia ter várias tretas e tal tipo lembra um pouquinho o outro filme que a gente viu aí da concorrência lembra voltar no tempo o herói principal a morrer lembra mas segundo ele jura de pé junto era essa visão que ele tinha da trilogia Liga da Justiça mas que eu também acho que em em filme não deve revoltar não não é talvez não sei se quadrinho animação eu vi o book mas filme acho que não até aquela última cena oxe aí pô beleza eu acho que eu gostaria de ver esse Snyderverse aí eu gostaria de ver o que que rola depois disso mas aquilo que a gente vê como é que vai ser o futuro quem é o vilão eu já brochei já pensei de ver isso aí não me empolgo tô com o Thiago é só uma coisa antes que a gente a gente elogiou os fãs só falando assim que foi legal os fãs e tal mas eles também criou essa comunidade muito tóxica também né lembrando que os produtores da Warner tiveram que excluir a produtora teve que excluir a conta dela do Twitter porque era xingamento era ameaça de morte era o Diabo 4 assim também então só falando assim pô bonito ela ia pegar dinheiro colocar a associação de suicídio mas assim também se criou uma comunidade tóxica em volta que rapaz e eu vi também muita gente assim de antes do Snyder Cut falando assim ah vou analisar de novo Batman vs Superman aqui que cara aparecia cada agressividade só porque o cara não gostava do filme sabe criou uma comunidade também tóxica absurda em volta eu senti que essa coisa dos fãs do Snyder foi um meme que saiu do controle assim tipo é eu vi o Thiago tweetando sobre isso endeusar o Snyder parecia um meme pelo menos todas as pessoas que eu via fazendo isso era brincadeira era brincadeira entendeu mas teve a galera fora da brincadeira que achou que era sério e ficou caralho que gente ridícula essa galera que acha que o Snyder é um bom diretor e também teve gente que tava na brincadeira que se perdeu no personagem e começou a realmente acreditar que tipo caralho eu vou defender o Snyder acima de tudo e aí virou uma bizarrice virou uma guerra de gente que precisava defender o Snyder e atacar todo mundo que falava mal e de gente que de repente nem ligava tanto assim pro Snyder pra Batman mas passou a querer odiar tudo que o cara fazia por causa desse fandom bizarro foi um negócio horroroso muito louco muito louco e era assim qualquer notícia ou você tinha que humilhar o cara na hora você tinha que falar caralho esse cara é muito foda tipo na hora e nossa gerou muita confusão de toda semana e esse assim quando confirmaram beleza vai ter tudo mais toda semana que é pelo menos três notícias novas relacionadas ao filme porra e era sempre isso só as nossas lives passadas aí de um ano pra cá sim eu mando eu tô feliz desse filme que tipo assim depois desse podcast não quero falar mais nada sobre isso acabou chega o símbolo da casa a eles mandaram você pra cá por um motivo você vai dar ao povo da terra um ideal para seguir mesmo que leve o resto da vida você tem o dever de descobrir que motivo é esse vão tropeçar vão cair você vai ter que fazer uma escolha mas chegarão a você no sol cal a escolha de se impor orgulhoso sobre a raça humana ou não você vai ajudá-los a conquistar maravilhas as esperanças e sonhos de Krypton vivem em você agora eu tenho muito orgulho de você filho eu e sua mãe amamos você eu e sua mãe sabíamos que você ia mudar o mundo seu coração foi testado Kalel eu sei que é difícil Clark mas você deu esperança ao mundo deles você precisa mostrar quem você é ah meu Skull assim como amamos você voa filho chegou a hora e aí gente o que vocês acharam eu vou bater um pouquinho mais é melhor vocês elujarem um pouco vamos lá as tuas críticas são as nossas críticas também só que a gente vai querer também falar um pouquinho só que a gente tem um coração que ainda não é de pedra tá bom deixa eu começar falando bem assim era muito difícil esse filme não ser melhor que o 2017 tipo muito difícil ainda mais por uma questão de tempo mesmo qualquer diretor se você der mais tempo pra ele ele vai trabalhar melhor as coisas que eles tem pra fazer ainda mais vendo o que foi criticado o que deu certo o que não deu certo é tem isso também não tinha pensado pensar nisso um caderninho e anota hum beleza isso aqui eu vou melhorar não mas eu falo isso até questão por exemplo eu pego um exemplo do meu Deus o carinho dos seus anéis qual o nome dele? Peter Jackson Peter Jackson quando ele foi escrever os seus anéis ele ficou sete anos com o roteiro então você teve um tempo ali pra trabalhar tudo que é falha pra tentar transformar aquela história no mais coeso e prática pra ser contada enquanto que no Hobbit ele mesmo falou nos bastidores que tipo cara que cena você tá filmando? não sei cara a gente vai filmar aqui depois a gente vê o que coloca e aí tu entende quando você tem mais tempo ele tava o Atila e a Marina assim nas lives totalmente descabelado assim cara tem cena dele assim com a mão na cabeça pensando o que eu faço agora qual o telefone do Doutor desde que eu vou ver por aí coitado tá que nem um Atila seus anéis tá de boa tá felizão cuidado aí no último vídeo já tava falando porra do Hobbit é ter mais tempo pra produzir você tem mais tempo você tem mais liberdade é lógico que isso vai ser uma coisa melhor mas eu acho que realmente tem coisa ali que eu gosto eu gosto muito assim eu gosto a gente falou já mas cara o vilão existe um personagem ali agora né você tem uma motivação eu não sou muito fã dos exageros dos números né tipo assim ainda falta 50 mil planetas pra você porra velho que bosta porque você não deixa porque você não deixa uma coisa assim olha se você conseguir esse planeta o Darkseid vai te perdoar pô é isso você já deixa aquilo muito mais urgente pra ele entendeu e não tipo assim ó mesmo se conseguir esse planeta ainda falta 50 mil hein tipo essas coisas são meio bobas mas tirando isso eu me tipo eu entendi o vilão eu entendi o que ele queria existe um vilão agora né ele tá renderizado né o do o dos exageros ele tá meio embaçado assim e por mais que eu ache a voz dele genérica e tudo mais mas ele parece muito mais ameaçador assim a armadura dele ele tá mais ameaçador ele é mais violento ele é mais agressivo ele é forte mesmo consegue sentir que ó agora ele tem poder e tudo mais essas coisas eu gostei eu gostei mais do ciborgue né ele teve muito mais trabalho nossa cara perfeito eu achei muito 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 bom mesmo cara aí você viu que o que ele falava né sempre foi verdade tanto que o Josh Whedon bota a cena dele arrancando a perna do ciborgue no final o lobo da estéreo né será que o bicho era racista realmente nas filmagens mesmo o cara sendo robô o cara tirou todo o desenvolvimento do personagem todos os diálogos todas as cenas deixou só o cara perdendo a perna gosto disso eu gosto dele quando ele vai contar as coisas aí mostra ele como humano andando pelo lugar eu gosto daquelas coisinhas cara eu achei isso um tosco legal porque tipo é estranho você ver uma pessoa lá narrando e falando mexendo na boca mas eu gosto eu achei legal eu achei curioso eu acho legal também que quando ele ele conta uma coisa que quando entra no pensamento dele a gente vê ele como humano a gente não vê ele com as peças metálicas né é como dentro dele ele ainda se vê tanto que só muda no final quando ele vai vai pegar na caixa materna que ele já se vê como máquina eu acho que foi isso ele se aceita como máquina é sim acho interessante eu gostei muito do Ciborgue cara acho que hoje realmente quando falou que ele ia ser o coração do filme ficou morto tanto que no início do filme quando aparece o nome do filme Liga da Justiça é com uma cena do Ciborgue então gostei muito de como ele foi desenvolvido nesse filme eu gosto do início também ali do Superman gritando e o grito dele despertar as caixas maternas eu acho que faz todo sentido somente quem gosta esse planeta não tem nenhum kriptoniano então legal morreu o kriptoniano e acordou as caixas maternas a gente consegue ver que tem um objetivo a gente consegue ver o que o filme tá levando e tudo mais o que eu fiquei mais assim é que eu acho essa é uma questão de expectativa mesmo eu acho que nem vou tirar ponto por causa disso do filme é que se criou na ideia das pessoas um filme que ele não é no fundo ele ainda é um filme super básico de super heróis se juntando pra enfrentar o inimigo assim não tem muita coisa além disso ele ainda é um filme simples entendeu tem as coisas que eu não gosto assim eu acho o Zack Snyder o estilo de filmagem dele e as músicas e tudo ele quer transformar tudo muito épico assim ele quer transformar uma coisa muito épica é exatamente isso ele quer ser épico é muito grande é muito é gigante às vezes funciona tipo às vezes é tipo eu concordo aquela cena da Amazônia das Amazonas eu ainda acho muito maneiro muito maneiro muito maneiro aquela cena dela selando o local é muito maneiro é eu não gosto aí começam as coisas que eu já acho meio brega tipo ela escorregando é meia hora escorregando e escorregando devagar até fechar aí tem a tipo tem uma coisa que eu mostrei até pra minha namorada eu não tinha pensado quando eu assisti a primeira vez que tipo ela vai matar um bicho ela ao invés de só matar o bicho ela sobe na parede fica de costas pro bicho pula passa por cima do bicho pra matar e ela tá com a caixa materna tipo assim a ideia não é fugir com a caixa filha da puta corre logo com essa caixa cacete sim, mas foi um drible que ela deu se ela só matasse o bicho de repente sei lá ela tava ficando parada no mesmo lugar se ela ficar se mexendo assim pularando na parede porque aparece um personagem de videogame que encostou na parede sem querer sabe tipo ela pra fugir pela porta aí o personagem foi pela parede aí tu puta merda subi na parede olha que droga ela sobe na parede não tem muito nada a ver mas de resto eu acho muito legal aquela cena perseguição de cavalo aquelas amazonas gigantescas derrubando aquele pilar gigantesco eu acho muito foda essa parte profiteira né bicho eu acho legal também a frase que tem que ele vê assim o lobo da stef eu vi conquistar o medo de vocês aí ela fala mostrem os seus medos ela fala nós não temos medo eu acho muito foda toda essa parte é muito foda e vamos lá falem mais aí que daqui a pouco é pau bom mas aí a gente vem pro 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 Aquaman né pro Bruce Wayne chegando no Aquaman caralho essa cena não faz o menor sentido é bizarro não conseguimos entender não conseguimos entender o Bruce Wayne chega lá e não eu então eu vim falar com o cara blá 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 e sempre que ele tá falando com o cara e todo mundo sabe que ele tá falando com o cara e eu fiquei por que que o Aquaman tá fingindo que ele é um intérprete o engraçado é que todo mundo nessa cena sabe quem é o Aquaman o espectador sabe quem é o Aquaman as pessoas sabem quem é o Aquaman o Bruce Wayne sabe quem é o Aquaman tipo ninguém tá enganando ninguém nessa cena por que que o Aquaman vai se prestar a chegar ali ficar fingindo que ele é um intérprete pra um minuto depois não ser o mesmo e tipo será que ele finge pra esse pessoal que ele não é o Aquaman mas eu pensei cara ele é um personagem que não foda-se pra todo mundo que ele não vai se importar de fingir que ele consegue as pessoas adoram ele todo mundo sabe que é o Aquaman não faz nada não e aí o Bruce Wayne vai lá e oferece dinheiro aí o cara fica todo ofendido esse filho da puta acha que pode oferecer dinheiro aí o Aquaman dá uma prensa no Bruce e o Bruce pega o dinheiro aí o cara não então beleza ele tem mesmo o dinheiro ele tava ofendido porque ele achou que o cara tava mentindo que tinha o dinheiro tipo não entendi isso seria horrível todo mundo ali parece personagem de Skyrim que as reações deles não condizem com o que tá acontecendo e depois o Aquaman vai pra água joga a camisa a mulher pega a camisa começa a cheirar e cantar olha assim essa parte da cantoria eu pensei será que é um ritual considera ele um deus pra cantar mas não faz sentido eu gosto um pouco eu gosto um pouco da cantoria eu gosto da música a música é boa eu achei bonito eu entendi que era tipo cara talvez esse cara seja tipo uma lenda local assim que vem e tal mas ao mesmo tempo o cara chega e fica fingindo que é o intérprete entendeu quebra um pouco a coisa do esse cara é um ser misterioso se a música fosse só trilha sonora tocando e aparecesse uma mulher cheirando ia ser bizarro mas ia ser mais aceitável imagina essa camisa tava só a feira da panaí tava foda tava foda essa camisa mas uma coisa assim tipo acho que o problema que eu tenho com o filme é porque ele botou tudo que ele filmou ali esse filme não tem edição tipo o que ele filmou ele colocou qualquer coisa que ele filmou ele colocou eu sentia isso a cada segundo até escrevi aqui eu sinto que o filme às vezes ele tem eco de informação tipo uma informação já foi dada aí depois ele dá de novo é tipo tem quatro horas tipo aí tem que mas é pra não ter vídeo depois entenda o navio de Teseu é pra não ter isso não, mas não é nem isso então por exemplo vou dar um exemplo aparece a Mulher Maravilha a gente vai comentar até um pouco daquela música porque cara, assim eu não contei mas eu acho que dá umas seis vezes, né tipo tava meio ridículo já tem uma cena que ela aparece menos de um minuto duas vezes duas vezes toca a porra da música é a cena do banco do banco não desculpa do museu por exemplo Aquaman ele entra aquela vez com a mulher cantando legal, beleza entrou na água aí depois tem outra cena que ele tá bebendo devolve o copo e entra na água de novo com música porque você já me deu essa informação e a música tenta encaixar tipo olha como essa música é sobre um rei que nega o que ele gosta de ser rei é meio brega tipo é porque o meu problema é que a música eu também acho que não encaixa no Nick Cave mas tipo a primeira cena é melhor mas tu já mostrou a cena dele entrando na água você não precisa mostrar de novo é que nem a Mulher Maravilha no museu alguém atira aí a bala não acerta nela aí ela atirou outra bala eu já vi essa cena nisso eu gosto um pouco do Joss Whedon assim porque eu fui rever a cena realmente do Joss Whedon é melhor ela batendo no pessoal super rápido é bem maneira mas no Joss Whedon ele põe só a primeira bala ela desviando porque realmente não faz sentido você botar duas vezes a bala batendo e eu sei que são coisinhas pequenas mas a gente tá falando de um filme de quatro horas entendeu tinha muita coisa que você poderia recortar daí sem você perder a informação então por exemplo quando aquela cena que eles encontram a primeira vez o Lobo da Steppe pra lutar com ele o Lobo da Steppe fala Amazona beleza aí depois passa um minuto ele fala Amazona aí tipo você já falou isso pra mim cara eu até até pensava que isso era porque assim já faz muito tempo que falavam que a Mulher Maravilha ia cortar a cabeça do Lobo da Steppe no final eu pensei ah beleza estão criando isso porque no final vai ser ela que vai matar o cara não foi o Aquaman que matou o cara ela só cortou a cabeça de maldade mesmo ela só cortou de maldade tem duas cenas com o Cyborg que eu acho engraçado a primeira é tipo ele vai enterrar a caixa pra depois de sei lá 5 minutos o pessoal pô se a gente tiver essa caixa né aí ele tá aqui ó é mega estranho isso porque assim o momento que ele vai pegar a caixa é quando tem lá que começa a entrar água ele assume o controle do veículo do Batman vai subindo aí bora ele para e vai embora e deixa o pessoal lá tipo a Mercê tá na metade do negócio nenhum deles voam e ele vai embora aí eu pensei aí eu voltei no filme eu pensei será que ele brigou ele falou alguma coisa tipo agora tipo ah não quero mais saber disso não aí tipo ele falou pô vou explicar nada vou e volto pra caixa aí eu assisti meio hum ok mas mas e ele é bem engraçado ele invade o computador da Mulher Maravilha lá da Igreja da Justiça aí fala assim me encontre aqui tá bom aí chega ela lá aí ele aparece aí o que você quer olha preciso tua ajuda pra salvar o mundo aí ele não foda-se aí vai embora ele vira as costas e vai embora você sabe o Tiago fala isso que é a reunião que pode ser resolvida com o e-mail é isso tipo ele pode fazer isso ele pode ter perguntado ele pode mandar o e-mail ele pode ter perguntado o que vocês querem pô mensagem ele se encontra com a Mulher Maravilha a Mulher Maravilha só fala quer que a gente salve o mundo pra ele virar as costas e ir embora tipo assim por que você marcou essa reunião por que que eu tô vendo essa cena super demorada de você apagando tudo por que que eu fico pensando na Mulher Maravilha que teve que ir pro local porque o cara sei lá chegou voando não sei o que ela teve que ir pra lá se deslocar pra lá nem onde ela tava ela chega de carro vestiu uma roupa tomou banho se arrumou foi pra lá encontrou o cara só que o cara falar com ela 30 segundos e dizer que não ela fica não podia ter mandado uma mensagem ela chega ainda mostra a rua apagando todas as luzes pra que nem o Dumbledore eu lembrei disso também pra depois chegar ele e falar ah não não quero me importar com isso não tchau e a luz volta quando ele vai embora assim tirando essas zoeirinhas fez muito mais sentido esse personagem tá dessa forma antes porque até então no filme do Joss Whedon eu só sentia que cara chato né ele tá sempre tá sempre chateado com raiva e soturno assim sendo que o Cibón que a gente tava acostumado eu não conheço tanto assim do universo mas o Cibón que eu conheci era o universo do Teen Titans por exemplo que era um cara super legal gente fina cheio de cheio de das gírias e tal tu quer ser amigo dele né tu quer ser amigo dele e aí de repente esse cara todo soturno assim com capuz e só fala assim tá sempre com raiva fez mais sentido do desenvolvimento do personagem ele tá assim agora todo o personagem tá bem melhor aí outro personagem que eu gostaria de falar que eu gostei foi o Flash gostei pra caramba do Flash só que aí você junta o Zack Snyder que já é tarado por câmera lenta e um personagem que por si só já pede que você já usava a câmera lenta que é um corredor um velocista né aí vem a cena da Iris West que na mesma cena eu odiei e amei odiei e amei odiei e amei isso eu queria dizer isso eu gosto e desgosto dessa cena tipo eu acho bem pensado algumas coisas mas tem outras que eu tipo eu também fiquei cara eu tô gostei dessa cena não não gostei disso ah não isso é legal é quando ele bota a mão no rosto dela eu fiquei abuso 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 é aí ele pega a salsicha ah não pra onde isso tá indo cara essa salsicha eu fiquei com medo hein eu fiquei com medo eu fiquei com medo aí ele guarda aí eu pensei porra será que ele é muito pobre não tem o que comer mas né depois quando é com os cachorrinhos eu achei genial assim porra que legal é então é muitas remorções ao mesmo tempo uma questão de linguagem que ele usar muito câmera lenta com todo mundo é que acaba não se tornando uma coisa do 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 fresh né eu achei guardar pra usar mais na cena do fresh a gente ia identificar mais isso como uma coisa do fresh mais ou menos parecido como é com o mercúrio né no filme do x-men então acho que poderia pelo menos ter segurado mais a mão nos outros câmera lenta pra gente sentir isso mais quando fosse o fresh né é mas eu gosto eu lembrei como eu gosto do Ezra Miller tipo eu acho que ele faz muito bem ele é um eu acho que é um livro cômico muito dá uma uma paz assim tipo quando ele aparece eu acho bem legal eu acho que acerta bem ali a mão como eu falei fiquei surpreso que algumas piadas eu achei que fosse total do Adam e não tava na versão final achei mas eles tiraram a piada do Pet Sematary que eu tinha achado é boa né eu fui rever a do Adam eu rio de novo oh my god Pet Sematary Pet Sematary Pet Sematary tem uma coisa que pra mim não fez sentido eu quero saber se talvez você achasse sentido porque que o pai desse box se mata é cara ele tava tentando fazer a caixa reagir com aquele raio lá porque se ela reagisse com aquele raio ela ia aquecer ela ia esquentar absurdamente de um jeito que é tipo ele até tinha falado na cena anterior que era o objeto mais quente da terra eu entendi ela ia criar uma assinatura térmica que ela podia ser rastreada não entendi mas porque que ele tem que tá dentro do negócio pra poder ligar sim tipo ele poderia muito bem ter ligado de fora da caixa e aí sei lá pra mim pra mim seria até melhor porque o Lobo da Steppe matava ele e aí era tipo melhor criava mais uma coisa porque que eu odeio esse cara e tipo não ele se sacrifica e eu fiquei caraca quem é que fez uma máquina que tem que ligar de dentro não faz sentido nenhum isso eu entendo a morte dele eu entendo o significado eu entendo até que serviu pra alguma coisa eu só não entendo o como a parte que o Superman volta né a luta é bem parecida mas a diferença é a luta contra o Batman que na versão do Josh Whedon ele vai lá levanta o Batman e ele começa a falar com o Batman e beleza na versão do Zack Snyder não tipo ele vai tentar matar o Batman e o Batman tá lá com eu achei bem legal aquilo que o Alfred fez né inclusive o Alfred também né tá sensacional faz aquele negócio que o Batman pega os raios e consegue não ser afetado e a primeira vez que o Superman fala nesse filme é com a Lois e eu achei isso muito mais significativo do que ele falar com o Batman sim apesar de que o Diablo até que faz sentido tipo eu achei uma frase muito foda que ele falasse pro Batman tu não me deixa viver tu não me deixa morrer o que você quer que eu faça achei bem legal eu achei legal no sentido de ser massa velho mas eu lembro de pensar pô então ele sabe quem ele é quem é o Batman então por que ele tá desse jeito não faz sentido nenhum ele voltar mal gente desculpa nenhum filme não entendi tipo é pois é tô falando nem do Whedon e desse eu não entendo porque que ele volta mal assim pra mim cara ele ficou quanto tempo faz da morte dele não se ele demonstrasse eu não acho que ele tá mal sei lá um ano um ano se oxigênio no cérebro o cara volta zoado se ele voltasse mais confuso o que ele não volta ele só volta um cara extremamente agressivo não tem não tem motivo nenhum ele tá confuso ele não tá atacando ninguém ainda ele quase mata o Flash ele ia matar o Flash ele vê aquela isso o ciborgue ele é feito de caixa materna a caixa materna foi estabelecido que ela é inimiga de kriptonianos então todo o instinto dele que é o que tá ativado naquele momento ainda é o id não é o ego nem o super ego tá tipo cara perigo aquilo ali e a caixa também reage e tenta atacar ele então tanto que o Aquaman até fala isso depois eles falam ah mas ele ele é ele mesmo porque ele reconheceu a Lois Lane que é a mulher que ele ama aí o o Aquaman fala cara ele tava confuso viu um conforto e foi era o que um animal faria era a única que não tava com medo dele é é tem duas coisas que o Eton acho que ele faz um pouco melhor que é no Eton é o Batman que traz a Lois Lane traz a The Big Gun alguma coisa assim isso ah mas eu não gostei muito dessa parte mas faz sentido mas enfim porque faz mais sentido que a Lois Lane tá por lá no momento que acorda né tipo é é mais uma coincidência no Lois Lane que ela sempre tá no lugar quando precisam dela não é coincidência é foi tudo armado pela força que ela sempre ia lá com café dava café com o Guardinha mas e o Ajax tudo que ele fez o Ajax o Macho Man Hunter tudo que ele fez foi pra Lois Lane estar naquele momento naquele lugar ganhando café pro Guarda ah vai se ferrar aqui é foi bobo mas foi isso é tipo assim aquela conversa com a mãe do Superman é tão legal pra humanizar as coisas pra deixar a coisa mais ruim isso eu achei também e aí você vai e no final você destrói tudo o Ajax que tava lá o tempo todo é o cara o cara o cara vê tudo acontecendo ali o Steppenwolf começando a dominar a terra e ele resolve que a missão dele é fazer a Lois Lane voltar a trabalhar teve essa teve também o meme da criança que é a Maravilha Varay expoca o cara na frente das crianças é a criança ah eu quero ser como você você igual você pode sim aí no final a professora você tirou zero aí não tirei não eu posso ser o que eu quiser e mata a professora cara e assim né essa parte no Josh Riddle ela bate o bracelete e corta a cena aí tem um corte acho legal aí nessa né tipo aconteceu aí eu fiquei olhando eu falei cadê o brother o ladrão aí eu vi o chapéu cadê o ladrão gente cadê o ladrão tipo eu falei cara ela explodiu o ladrão de fato né caralho ela explodiu o museu e a arqueóloga o o desculpa mas assim essa cena essa cena inteira ela não faz o menor sentido esses terroristas não fazem o menor sentido eles são um grupo extremista que quer fazer com que o mundo volte pra idade média como que eles vão o que que eles vão conseguir em relação a esse objetivo explodir no museu assim tipo não sei nada não sei e é um museu ou é um banco não sei eu acho que não é o fato que eles queriam explodir um museu eles queriam explodir fazer uma assassina com as crianças porque fala que naquele dia ia ter visita na escola mas eles podiam na escola e matar muitas crianças mas por que que matar um grupo de crianças ia fazer a Europa voltar pra idade média sei lá os caras só elegeram o Bolsonaro sei lá eles tentaram com o cara eles querem salvar o planeta mas eu não me importo com esse planeta porque o único que os seres humanos que aparecem além dos deuses é os bandidos que ela mata mas tipo você não tem importância nenhuma essa terra eles são de salvar a terra mas eles querem salvar a terra alguém que tipo não tem importância tu tá questionando por que que os super heróis vão querer salvar o planeta terra não sou eu é o próprio filme tipo eles eles em nenhum momento você sente que eles querem salvar a terra mesmo na verdade o maior problema que eu sinto talvez nesses filmes todos é que eu não me importo com eles assim tipo se eles morressem na luta com o lobo da steppe você ia ficar realmente triste com alguém se morresse o Aquaman claro que eu ia tu ia ficar triste com o Aquaman morreu e nem é um personagem quase eu ia ficar arrasado por que tu ia ficar arrasado cara eu gosto dele cara eu gostei do filme eu gosto do filme eu gosto do filme eu acho que é assim que é explicado que o Bruce Wayne quer criar a Liga da Justiça como uma promessa pro Superman e a partir disso ele vê aquela promessa e quer muito criar aquele grupo de heróis ele tá sentindo o culpado fudido tem isso também é basicamente ali a questão do Homem de Ferro que ele quis a Guerra Civil ele sentia culpado que um menino morreu em Sacóvia e ele queria armar o mundo beleza então o Batman sente culpado ele quer criar esse negócio e surge uma ameaça que a Mulher Maravilha chega e ela fala pô, já enfrentaram isso antes vamos ter que enfrentar a gente eu só acho que tipo assim ele quer às vezes fazer umas cenas dramáticas que eu não sinto que funcionam tipo eu não fiquei emocionalmente envolvido com nenhuma cena nenhuma cena me envolveu emocionalmente até aquela cena que eu acho até boa a cena do ciborgue quando ele entra na caixa materna que ele vê a família dele vê o pai dele não teve não sei se ele teve desenvolvimento só que realmente eu não me importava com aquela aprecia da família dele não era emocionante pra mim sabe uma cena que me emocionou foi o o ciborgue ajudando aquela aquela mulher lá que tava sendo não tinha grana nenhuma ela foi despejada tava com os filhos na rua e o ciborgue e a gente vê toda a história dela peda puta podia começar o comunismo no mundo o socialismo e o cara só ajuda uma mulher eu achei maneiro ah mas o que a gente viu foi uma mulher né se ele mostrasse tipo ciborgue distribuindo renda mundial a gente não ia a história de uma pessoa ia ser menos emocionante amanhã amanhã eu vou prender ela porque descobriu que tem 100 milhões na conta eu fiquei pensando nisso também não declarado a mulher tendo que devolver o dinheiro todo pro banco o banco cara porra muito foda eu acho que tem uma confusão aí dos outros filmes que eu assisti sobre versão do diretor por exemplo dos seus anéis que você via cenas que elas tinham alguma coisa e elas não eram longas ela só existia alguma coisa ali que o cara sentiu que não servia pro final do filme pra edição final do filme tirando a morte do salomão que eu acho que poderia estar no filme mas tirando isso todas as outras cenas você sente ah pode cortar isso aqui isso aqui não vai servir muito beleza corta isso aqui isso aqui não sei o que nesse não eu senti por exemplo assim ah vamos avisar a mulher maravilha aí vai e pega a flecha oh essa é a flecha de Hermes não sei o que lá aí todo mundo oh a flecha de Hermes aí ela pega aponta a flecha tipo cara corta isso tudo só mostra a mulher tirando a flecha nisso o George Whedon eu acho que ele fez um corte interessante porque no filme dele ele só pega a flecha joga ela recebe a flecha e a mulher já sabe da informação entendeu porque essas cenas elas são muito longas e elas não trazem informação nenhuma tipo não tem nada ali que tá fazendo aumentar o universo você saber mais de alguma coisa você se importar mais com eles nada 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 qualquer coisa que você faz sei lá você faz escreve edita faz qualquer coisa não se limita faça tudo que você quer fazer faça o macro e vai enxugando as gordurinhas até você criar uma coisa coesa que beleza isso aqui é o máximo que eu consegui cortar e tudo faz sentido não vai fazer sentido então por exemplo sei lá eu tô escrevendo um trabalho agora acadêmico tem coisa que eu escrevi que sei lá minha orientadora fala eu sei que tu gastou muito tempo escrevendo isso mas sem tirar vai ficar melhor outro trabalho eu falo beleza não importa se eu gastei duas horas escrevendo isso eu tiro essa parte e meu trabalho vai ficar um trabalho melhor e mais coeso não tem um problema algum de fazer isso o Zack Snyder tem ele quer pegar eu sei que ele tem mas assim vendo um filme de quatro horas tá no inferno abraço capeta cara senta e aproveita que vai gastar quatro horas mesmo é bonita e por mais que eu esteja batendo agora voltando um pouco no que eu bati não foi quatro horas difíceis hein eu admito até que foi passou até mais rápido do que eu imaginava talvez ali com duas horas e meia eu ter olhado o relógio e pensado porra ainda falta uma hora e meia doeu um pouco e também no final quando já tava finalizando eu acho pra mim poderia acabar perfeitamente o Superman abrindo a camisa aparecendo o S já tava perfeito esse é o final pra mim acabar a falice ia ser ó ia ser show de bola no finalzinho porque já tinha mostrado todo mundo feliz todo mundo feliz o Flash correndo e o Superman tirando o óculos e abrindo a camisa top aí não não dá né e aí temos aí o famoso final que tá sendo bem comentado aí eu não gostei de nada depois do Superman abrindo a camisa e mostrando o S eu não sei vocês o que vocês acharam ainda a conversa do do Batman com o Coringa do Coringa falando quem quer bater uma pra ele então é isso mesmo eu não sei se eu entendi errado eu não sei eu li tipo assim quem que vai bater quem que vai bater uma pra você eu fiquei foi isso mesmo que ele falou mas mas eu não eu tava assistindo com a Jéssica eu não quis parar pra voltar pra saber se foi isso mesmo que ele falou até porque eu fiquei constrangido de pensar nisso então então eu falei não deixa acho que deve ter sido uma legenda ruim assim e depois na internet eu vi que era isso mesmo cara e eu fiquei what? eu não sei cara eu acho que é assim é complicado que a parte se chama epílogo né e o nome é legal tipo o seu pai duas vezes porque eu fui quem te trouxe ao mundo e quem te fez ciborg é muito legal então essa parte do ciborg é legal é muito boa mesmo só que você mistura aquilo aquilo que acontece é uma cena pós-crédito antes dos créditos se tivesse passasse os créditos tivesse aquela cena é que faria um pouco mais de sentido mas mistura e tipo de fato o Superman abrindo ali o peito porra é arrepiante é legal e tudo mais pra mim ainda seria um pouquinho melhor se o uniforme dele fosse o vermelho o vermelho mas beleza dá pra entender mas aí vem o Nightmare que é somente pra ligar com o que ele viu no Watch Batman vs Superman pra falar que olha como eu imaginava que isso ia acontecer no futuro e pra colocar a justificativa trazer o Flash bigodudo de volta que aparecia no Batman vs Superman o pessoal zoou o Flash bigodudo enfim isso tudo eu odiei eu odiei essa parte a parada do Batman discutindo a mulher falando ah o Aquaman morreu quero me vingar não sei o que eu falei nossa a Mera no meio do deserto porra não tem mais nem água ali os caras são incapazes de botar uma água pra fazer sentido o Aquaman independente de qual seja o filme ela tá carregando duas caixas d'água eu acho se não me engano ela tá carregando dois botijões d'água eu não tava eu tenho certeza que tava tipo o Gara que carrega a areia isso a areia exatamente 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 mas eu achei outra coisa que não faz sentido é o pessoal do Atlantic que quando vão falar criam uma bolha sendo que eles conseguem se comunicar o Zack Snyder já tinha feito isso é ele já tinha feito isso mas mas o a minha namorada até perguntou ela falou era assim no filme do Aquaman eu falei não 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 era mudaram e tal mas assim no final eu acho também o negócio do Ajax lá o Caçador de Marte também totalmente dispensável tudo 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 totalmente até questão de design assim eu achei tipo eu se eu não me engano eu ouvi falar que era pra ser o Lanterna Verde só que a Warner não deixou ele fazia as cenas com o Lanterna Verde o que faria um pouco mais sentido assim Superman é vilão né gente chega tipo não aguento mais isso já usou isso tá foda já usou isso nesse próprio filme Superman chega e quer bater em todo mundo e briga aí de novo Superman ah não mataram a a Lois e aí o cara virou vilão a gente sabe que isso é o plot do Injustice mas é uma coisa que a gente odeia isso Superman vilão odeia essa é muito fácil fazer isso todo mundo faz chega só pra esse negócio assim tem duas coisas primeiro é que eu acho massa velho a roupa preta mas cara a roupa vermelha é muito mais legal é muito mais legal né tipo e aí no final também quando aparece os seis ele tá com a roupa preta parece que tem dois Batman no grupo é não aparece eu tô com todo mundo de preto tinha uma teoria que ia estar uma roupa preta é um simbionte sei lá que tava é mas que quando ele quando ele voasse que passasse pelo sol ia voltar com a cor ia ser legal ia ser muito foda se isso tivesse carregado agora eu quero Ayrton Cut por favor eu quero isso agora de verdade eu preciso dessa edição agora eu acho que eu vou porra é sempre caraca é ser animal é ser animal e aí outra coisa também é que tipo assim no Weedon ele usou o fato do Batman pegar a Los Lanes pra colocar lá no cemitério do Superman como sendo isso que ele aprendeu do Flash do futuro no Weedon ele finalizou assim tipo assim o Flash falou essa é a chave então o Batman pega que fez sentido no Zack Snyder mostra o Batman falando não era isso era algo mais então tipo não foi ainda a previsão do Flash né não foi que o Flash foi falar na versão do Snyder ainda não é é outra coisa ele mesmo comentou não é isso é outra coisa e dá de entender pela cena final que foi o Batman que matou ela né e por algum motivo pelo menos foi que eu entendi ali que o Coringa fala alguém fala ah Batman se você não tivesse feito isso é culpa sua que a gente tá nessa merda aqui uma parada assim é porque me pareceu muito o plot do Injustice que é aquele os jogos saiu o quadrinho também que é o o Coringa mata a Lois Lane e aí o Superman fica putaço com com mata o Coringa o Batman fica puto porque o Superman matou o Coringa e aí eles começam uma uma guerrinha entendeu assim é Injustice total porque até mostrou que ela tava no teste de gravidez ali é tá indo pra esse negócio mesmo é total Injustice que é que eu olho pra Injustice eu vejo o Zack Snyder porque é uma coisa que ele eu sinto que ele adora é o objetivo dele assim eu quero fazer Injustice acho que ele deve me sentir muita raiva que não foi ele que criou né que ele fala caralho com certeza com certeza com certeza então gente acho que é meio que isso assim é uma despedida desse universo né eu acho que pelos filmes que tem dado certo né do Aquaman o Shazam até acho que não cegou a fazer muito dinheiro mas ele foi tão barato que valeu a pena Mulher Maravilha parece que foi sucesso assim na visão deles já tanto confirmado até o 3 já e essa pegada mais leve e tudo mais vai ter possivelmente vai ser o que a gente vai ver mais aqui pra frente então independente esse filme vai voltar mais e aí nós temos nossa notinha a gente já faz aqui de 0 a 5 começar com a Ayrton acho que foi o que mais gostou então começa aí a minha é 5 não é 5 não eu acho que sendo sincero é uma nota 4 eu gostei muito do filme achei melhor do que a versão do Josh Whedon e eu acho que assim né tipo de fato pra mim passou rápido gosto do que tá lá gosto do que tem fanservice e tudo mais é um exagero legal sabe tipo essa parte de ser épico você vê tipo misturado com o mundo real tentando ser épico acho uma mistura interessante e eu senti que tipo que o o Snyder conseguiu tipo mostrar ele falou olha aqui ó como ainda consigo fazer coisa boa como sou um diretor bom acredita em mim cara por favor e tentou fazer uma coisa assim que é melhor do que ele tinha feito nos últimos anos então assim como fã da DC eu queria muito ver esse corte gostei muito achei bem melhor bem mais honesto assim é um roteiro mais mais amarradinho e tudo mais mas como a gente comentou não é perfeito tá longe de ser perfeito como falei ele é apenas um bom roteirista o roteiro não é só dele também é do Chris Therrien mas que também é um roteirista não é meia boca mas é apenas bom não é ótimo assim eu vou lembrar desse filme e tudo mais mas assim não vai ter nada que eu falo tipo assim porra mas aquela cena tipo foi uma das cenas mais incríveis que eu já vi na minha vida caralho eu vou lembrar pra sempre dessa cena não então por isso então fica aí né de fato 4 estrelas porque pra mim dar 3 eu acho que ia estar sendo muito injusto porque eu achei um filme melhor do que 3 estrelas então fica 4 que eu achei tipo um pouco acima da média mas não a ponto de ser 4,5 ou 5 estrelas Tiago sua nota cara vou dar um 4,5 porque tipo assim ele tava bem dentro do que eu esperava eu não tinha grandes expectativas eu realmente tava até com medo do filme ser ruim ou de só ser talvez o mesmo filme com algumas cenas extras meio bobo mas não ele muda bastante coisa desenvolve alguns personagens não gosto da continuo não gostando do take que o que o Zack Snyder tem com o Superman assim não é um Superman que me agrada eu gostei mais do Superman do Joss Whedon sei lá no geral é um bom filme eu realmente gostei de estar assistindo e me divertir com o filme e fazer um tempo que eu não sei lá não parava pra ver uma grande estreia também isso deve ter influenciado assim me sentir de novo talvez indo no cinema assim 4,5 pra mim tá suave a minha nota fica 3 eu tava com muito receio aproveitando a gente quando a pergunta com receio que fosse um Batman vs Superman porque tirando o Sunker Punch é um outro filme no qual ele tava totalmente livre o Zack Snyder e eu particularmente não gosto nem um pouco do Batman vs Superman não gosto de dar proposta não gosto dos personagens que ele cria ainda tem muita coisa que eu desgosto como vocês falaram do Superman eu acho um personagem totalmente desgostável ele não é nem um pouco simpático ele não é divertido ele não é engraçado ele não é não precisa ser só isso também pra ser um bom personagem mas eu não sei o que ele pensa eu não sei o que ele sente eu sei que ele vê a Lois Lane e fica calmo mas e aí tipo tem pequenas coisinhas que eu não gosto quando ele vai salvar o Cyborg porque o Steppenwolf vai atacar o Cyborg ele só aparece na frente e leva o golpe e ele fala ó sou fodão não sinto nada tipo ele ele em vez de segurar com a mão e são pequenas coisinhas só que ele paga muito de machão escroto tipo ele chega e tipo pá olha como eu sou fora ele só bate só bate por maldade né no Steppenwolf exatamente até as coisas são estranhas sabe eu acho um pouco faz sentido ele não chega ô galera ele foi mal aquele negócio lá a gente vim ajudar aqui como é que eu posso fazer isso exatamente combinaria muito mais com o Superman isso tem no Joss Whedon e é uma coisa pequena eu gosto de ele chegar e falar gente como é que eu posso ajudar essas pequenas coisinhas e pô cara desculpa a cor azul vermelha ali do capa vermelha do Superman tem uma importância muito boa assim tipo eu revi Joss Whedon e além do formato que a gente nem chegou a comentar muito sobre o formato né mas a gente pode falar um pouco daqui a pouco o formato desculpa assim não serve pra nada eu achei uma bosta muita gente falou assim ah mas por que tu gosta no farol pelo amor de Deus gente você não assistiu o farol pelo menos nesse filme não é tão decidido depois que até essa cena do Aquaman que vocês falaram aí do bar tem um momento que tá cortando a metade da cara dele porque ele devia estar num plano só que ele não tá porque é 4x3 foi mais por birra mesmo que ele falou que idealizou como IMAX e falou ah beleza não me incomodo que vou lançar pra computador tipo acho que ele funciona é um filme muito mais bem fechado que o filme do Joss Whedon nossa tira umas besteiras de Joss Whedon que puta merda mas eu gosto ainda das coisas do Joss Whedon tipo assim e quer mostrar a Darlene triste ele só mostra que é a cena da cama e tipo ela acordando tocando no lado não tá o Superman pronto acabou você já pegou a informação ela tá triste não precisa mostrar abrindo o negócio tirando a camisa dele tirando a roupa do Superman esse filme tem muito ecos de informação que em qualquer filme mais bem uma montagem mais bem editada sairiam sabe são birras ainda acho o filme legal assistível super melhor do que o outro filme e não demorei nem foi assim tão ruim como 4 horas parece quando você escuta a primeira vez não é fica aí meu filme minha nota 3 de média então ficou 3.8 que arredondando dá pra 4 então e não né chega chega de nada é cut chega vamos seguir em frente vamos ver o que outros diretores com outras visões podem fazer e assim e até o nome dele né ganhou tá sendo um diretor que agora tipo o pessoal tá pensando poxa olha o barulho que ele fez bora chamar ele pra um projeto nosso bora dar outra coisa pro The X Night fazer então acompanha a carreira do cara né se daqui a pouco ele tá comentando sobre outros filmes que ele tá fazendo e mais falam eu acho que ficou um pouco grudou nesse negócio tipo deixa ele trabalhar isso é um fato uma coisa que ele conseguiu tenho certeza então qualquer produtor ou estúdio que chamar ele sabe que vai ter que deixar ele trabalhar porque se sair o filme porque se não porque se não vai ser um inferno todo mundo sabe passar dois anos publicando foto não pode deixar tirar foto não pode deixar tirar foto tá proibido câmera no estúdio dele tem que ser igual aquelas empresas que tu chega e tu deixa numa caixa do celular e entra e vai trabalhar é verdade tchau 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 E outra coisa é que ele não recebeu o cachê Pelo Snyder Cut Por tudo que ele fez Ele não recebeu o cachê O dinheiro realmente era pra finalizar Feito especial Refilmar o que tinha que ser refilmado e tudo mais Então de dinheiro ele não entrou Se ele já tinha entrado Tá bom O Fábio Bolsonaro também comprou a mansão Com o Diego dele Tá certo É o seguinte